Eu não entendi. Professor, aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer desse livro. Ah, você que ia fazer a pergunta? Está marcado, é no quarto parágrafo. No fim do quarto parágrafo, na verdade. Que você escreve sobre o sentimento que você teve em contato com a monja. Que você sentiu que ela, no íntimo, ela sofria. Não, ela sentia todas as coisas e conhecia tudo aquilo. Mas ela não sofria com isso. É um sofrimento contigo. Ela sabe o que se passa. E a gente nota que ela conhecia isso tudo. É como se ela entendesse todo o processo da humanidade. Em vez de estudar uma pessoa, ela estudou a humanidade inteira. Era isso que eu tinha. Uma percepção coletiva por atacado generalista. Entende? Um negócio mais cosmo, visiológico do povo todo. Aqui, o que você está falando é isso aqui. Experimentei nas estranhas do eu a dor de todo mundo ao tentar aproximar ainda mais da psicosfera daquela consciência extraordinária. É isso? É, mas para o final. Chegamos ao lugar pauper, tomada de casa, pequenos quintais com árvores mirradas. O ambiente de vestibular era um bem primitivo e necessitado. Claramente visível no dia claro. Nós percorremos um monte de lugar. Eu fui com ela em muitos lugares. Porque a minha pergunta é assim... Uma das coisas mais impressionantes que havia é que ela chegava e o povo melhorava. Só com a força presencial dela. Então, era uma coisa muito estranha. Por quê? Porque a hora que ela chegava, as energias, ia tirando os bloqueios. A pessoa melhorava. Agora, a criança mudava de uma hora para a outra. Eles viam a reação sem ninguém ter chegado perto da criança. Quer dizer, ninguém viu que era ela. Então, a nossa capacidade terapêutica, curativa, ela vai aumentando com a evolução. Só a presença da gente, ela já é remédio. Agora, o problema é que a maioria ainda tem uma presença que é veneno. Nós temos que transformar a nossa presença em medicamento. E mudar, não ficar com veneno. E mudar, não ficar com veneno. E mudar, não ficar com a presença. Obrigado.